Hoje é a reta final da Série A-Team. Faltam 3 rodadas e a Roma está a 4 pontos da Internacional. Sendo que há um confronto na última rodada contra a Inter. E aí, será que dá pra conquistar a primeira Série A-Team hoje? Teremos. Estamos de volta, rapaziada. E hoje não vai ter a final da Champions League, só vai ter a reta final da Série A-Team. E o Gabigol tá meando aqui, ó. Que é carinho, mas eu não vou dar carinho nele agora não, porque o foco é o Deco. Já vamos começar contra o Venézia, cara. A gente pode ser campeão aqui se a gente ganhar e a Inter perder. O time já tá montado, o Venézia também, mas antes... A Inter pega o Ascoli fora de casa. O Ascoli, se eu não me engano, é uma lanterna. É uma lanterna, 15 pontos, já rebaixadíssimo. Simbora, chat! Concentração, porque a gente pode ser campeão aqui. Muito difícil, mas dá. E você já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal rumo ao 1 milhão. Esse mês é o mês do 1 milhão, se Deus quiser, hein. Ó. Ó. O Venézia tá chegando. O Venézia tem uma excelente, uma lindíssima camisa. Já tocou no Deco. O Deco jogou na frente, só que a marcação tá pesada. Aí, ó. Vai tomar. Lafon, 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 Lafon. Lafon! Simbora, Lafon! Vamos ser campeões italianos, Lafon! Eu, você, todos nós! O Deco vem chegando pelo meio, carregando pela direita agora. Passou o Abas, preferiu o passe ali no David. David tocou no Abas, tentou dar uma caneta, não conseguiu. Ô, Lele! Ô, La, La! A Roma vem aí e o bicho vai pegar. É, próximo episódio, amanhã teremos a grande final da Champions League. Todos vocês já estão acostumados. Olha o Venézia, Lafon! Se você não é romance, trate logo de correr. Ela vem com o Deco. Ela vem pra ti. Temos musiquinhas pra Roma, rapaziada. Deu um bicão pra frente ali. É a nossa. Comentou logo esse gol, mano. Olha o Deco, o Gabigol latindo, ó. Tá minhando. Ele quer carinho, atenção. Pode tocar pra trás. Tocou, Deco bateu a mão. Tá com a mão pra trás, né? Para de chorar. Pô, passei, passei. Pô, o Nicolins é muito ruim, mano. Ele e o Gale, mano. Pelo amor de Deus. Só Jesus termina o primeiro tempo 0x0. Perigosíssimo. Vai perder pro Venézia. Tendo o Juventus Internacional ali na reta final. Não tô acreditando que a gente vai ramelar. Igual a gente ramelou com o Real Madrid na La Liga. Vocês lembram? Estregou aquele título fácil. Foram dois títulos entregues, né? Na última rodada. Vamos. Não tô, não tô, não tô. Ah! Pegou. Pode tocar, hein? Tem dois marcando. Esse daqui é mais baixinho. Dá pra ganhar. Preferiu atrás. Cabeceou. Entrou o Gale. A pancada começa com... Tá rolando solta, papito. E o Venézia vai meter o segundo. Parfão, boa. Nossa, ganha cor. E meteu a mão, hein? Ah! Eu fui dominar a bola. Ele foi apertar pra chutar. Ele, tipo, deixou a bola pro cara. Tá ligado? Ele já tá direcionando o chute pro gol. Ai, meu Deus. Eu tô rindo, mas, cara... Esse episódio tá cara da merda. Ah, goleirinho safado esse do Venézia. Cara, safado. Safadinho. E aí me tirou a gente perdendo 2x0. Aqui já foi. Já acabou. Cara, o time ainda conseguiu. Tô começando a achar que o problema da Roma é o Deco, mano. 2 gols aos 89 minutos. Só que, infelizmente, a Inter venceu e tá 2 pontos de nós. E agora, Roma e cara de uva. E tá ali, Deco, contra o Vlahovic. Essa rivalidade que aqueceu nessa temporada. Só que o Vlahovic não tá entre os artilheiros, né? Ele tem menos gols que o Kim, Abbas e o Jacobson, do Torino. Até mais, ó. Ele não aparece aqui no top 10, irmão. O Vlahovic tá jogando o Campeonato Carioca? Tá em 19º, 13 gols. Esse é meu rival. Pelo amor de Deus, eu tenho de 38. Me respeita. Mas que a gente precisa ganhar. Chate. E esse time da Juve é muito bom. Eles não tem o Kim, que é o crack deles nesse momento. Mas tem Kiesa, que é da seleção italiana. Vlahovic, que é muito chato. Lerioni, Camavinga. É um time que eu conheço muito bem. Lafone. Vamos, Lafone. Já começa com chance pra Juve, rapaziada. Esse parece que vai ser um jogo... A gente deve ficar na defesa e sair nos contra-ataques. Tem que torcer pra gente estar inspirado. Senão, a gente tá ferrado. Lembrando, se a gente não ganhar aqui, a Inter ganhar lá. Eles assumem a liderança na última rodada. Sem pênalti, sem pênalti. Vamos lá. Eu acredito num golzinho aqui. Eu nem vi quem a Inter vai pegar, cara. Segundo tempo, ali no intervalo, eu dou uma olhada. Vai dar pra ver. Espero que seja um adversário difícil. Já pensou? Um Inter e Milan na penúltima rodada? Seria lindo. Seria lindo. Toca lá em cima. Olha lá em cima, filho. Olha lá em cima. Bora. Deacu. Nossa Senhora. Deacu não tá muito bem nessa reta final, não. Deacu dominou. Bateu! Eu pensei que ia dominar, mano. Mas eu preferi bater de primeira, Chate. Peguei mal na bola. A bola subiu muito. Bora. Não dá. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Tô passando. Velocidade. 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 Ó. Ó. Surpreendi. Tocou. Pera em mim, pai. Pivôzinho, Camavinga. Não pega. Ah. Viu o pivô do pai. Bateu na massa, voltou. E foi o Camavinga. Essa ideia eu já conheço muito bem, né? Ah. Ah. Na trave. O Deco já tá ficando especialista nessa cabeçada por cobertura, né? Boa. Bela marcação no Vlahovic. É só não deixar ele jogar, Chate. É só não deixar ele jogar. Tocou. Baixo. Não adianta puxar. Não adianta puxar. Se puxar, é pior. Por que tu não passou, David? Bate. Ah. Que chute, mano. Eu esqueci de ver o jogo da Inter, rapaz. Acabei apertando lá aqui. No Danes. Eu tava vendo aqui se tava gravando direito ou não. Eu fiz cagada, rapaziada. 30 anos criando conteúdo. E ainda comete esse erro, Dedéco. Boa. Marcação camavinga. Ele sempre demorou pra sair. Dedéco. Botou na correria. Passou o Nico Williams. Tô passando nas costas dele. Vem. Era em mim. Boa, boa, boa. Olha, é deles. Deu mão nossa, se eu não me engano. Mas segundo tempo começou, rapaziada. Começou quente. Uma penca jogador vai se aposentar no filme. Boa. Mais uma vez o Deco voltando pra ajudar. Se não tá dando certo lá na frente, tem que ajudar aqui atrás. Brito, brasileiro. O Vlahovic passou. Tem que marcar ele. Boa, Nico. Pode chutar, Nico. Pode chutar. Isso. Chutar o quê, mano? Nunca mais... Nunca mais... Faça alguma sugestão. Mas o Deco não dominou essa bola. Ah, que jogo tenso, hein? Tá impedido. Tá impedido. Tirou o Kiesa. Tirou o Kiesa. Botou o Canceleri. Jogador de seleção. Sai um de seleção e entra outro de seleção. O time da Diova é muito bom. Agora, como é que não tá brigando pelo título? A gente não faz ideia. E qual é o risco de ficar de fora da próxima Champions? E de balançou no jogo da Inter. Vamos às informações. Guga, foi o segundo gol da Inter de Milão. O placar agora é de 2 a 1, aos 22 minutos. Bora. Lá em cima. Ai, como é que eu errei, hein? Como é que eu errei? Ela falou algum resultado ali. Eu não prestei atenção, mano. Hoje eu tô muito mal, chat. Hoje eu tô muito mal. Nossa, perder a culpa é minha, chat. Lafom, boa. Cara, não é possível que a gente vai perder uma diferença de 4 pontos em 2 jogos, chat. Não é possível. Vlahovic! Foi nada. Foi nada. Bastoni. Ah, Bastoni bloqueou. Não pegou essa bola, mano? Até saiu o gol. Que isso? Impressão desnecessária. Acho que vai me tirar. Não me tirou, não me tirou. Tô em campo, tô em campo. 82. Eu acredito no lancezinho aí no último minuto. Ó. Ó. Boa. Ah! Ladrona. 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 Arrumou um pênalti pro Vlahovic. Ladrona, mano. Ladrona, ladrona, ladrona. Pênalti roubado não entra. Vai, Lafom. Vamos! Pênalti roubado não entra. Não entra. Não entra. Contra-ataque, contra-ataque. Lafom, 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 Lafom. Calma. Não bica, não bica, não bica, não bica, não bica, não bica. Vê na pontinha. Ó, Bastoni. Quero ganhar esse jogo. O que pariu, mano? Isso. Passei, 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 passei. Ultimulança nosso. Devolve. Devolve. Ah, irmão. Como é que tu me errou pra se desse, irmão? Como é que tu me errou pra se desse? A Inter ganha do Veneza 2x1. Olha isso. Na última rodada, mano. Na última rodada. Pra quem não sabe, difere aqui o primeiro critério. Desempate ao confronto direto. A gente perdeu pra Inter no primeiro turno. Eu não tava jogando, tava lesionado. Irmão, como é que a gente deixou escapar uma diferença de 4 pontos? 4 pontos. É muita coisa, irmão. É muita coisa. É revoltante. A Juve, em sexto. Fora da Champions da próxima temporada. Convocação pra Copa do Mundo. Então, com satisfação, comunico sua convocação. Show de bola. Show de bola. A gente tá na Copa do Mundo. A última Copa do Mundo do Deco. Enfim, vamos pra última rodada. A gente precisa ganhar pra ser campeão e vai ser no San Siro. Nunes, Zaniolo, Diaby, Marquinhos. Acho que é o Marquinhos aí, São Paulo, né? Gravenberg, Rodrigo, Odegaard. Esse time da Internacional é um absurdo, irmão. Não é possível que a gente chegou nesse último jogo precisando ganhar dos caras, mano. É inacreditável, irmão. Inacreditável. San Siro completamente lotado. Todos os meus sonhos é conhecer San Siro. Quase aconteceu. E aconteceu esse ano. E assistiu o clássico de Milão. Mas, infelizmente, eu tive que cancelar minha viagem pra Marrocos. Que aí teria uma conexão de três dias ali em Roma e Milão. Enfim, um dia eu realizo esse sonho, se Deus quiser. Mas vamos lá. Seja o que Deus quiser, Deco. Respira. Chama a responsa. Joga com inteligência. Tem que correr, tem que correr. Tá perto da final da Champions League. O maior sonho da Roma. Mas a gente tem que ganhar a Série A Team também, irmão. Olha esse estádio, mano. Esse estádio é coisa linda demais, velho. Darvin Nunes. Sempre chato, sempre chato. Passei, corri, corri. 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 O Adaco. Sozinho. Linda. Faz. Vamos! Que lance, senhores. Isso é Roma. Dá um beijo na minha boca, Davis. Dá. Eu deixo. Não deu, né? Mas fez o gol. Uma jogada boa do Deco. Foi na esquerda, tocou rápido. O Gomes também tocou rápido para o Davis. E é isso, mano. Jogar com velocidade, mas também, ó. Inteligência, rapaziada. Inteligência. Coisa que faltou nos últimos dois jogos. Jonathan Davis. O único canadense que sabe chutar uma bola junto com o Davis. Lafon tocou nessa bola? Tocou não, mano. Darvin Nunes que isolou. Olha que pancada, mano. Nossa, ele não tocou na bola. E a torcida da Roma está ali presente, ó. Um bom número. Lotou a sua parte. Para ver a Roma campeã depois de mais de 30 anos. Último título foi 2001, 2002. A gente está em 2034, rapaziada. 32 anos de diferença. Darvin Nunes de novo. O Lafon. Vamos, Lafon. O Lafon vai se consagrando nesse jogo, hein. Bateu mal, bateu mal. Mas o Lafon pegou e fez o nome dele. Comemora, Lafon. Comemora. Comemora porque daqui a pouco a gente vai comemorar mais ainda o título. Sem mão, sem mão. ABC. Ai. Cabecei para trás. Lafon me salvou, me salvou, me salvou. Evita a saída, mano. Evita a saída. Dá para cabecear para o lado ou para a frente, irmão. Não para trás. Cruzou, tirou. Lafon. Que partida do Lafon, chat. Vem, vem, Lafon. Vem, Lafon. Vem, Lafon. Tocou rápido, ajeitou. Passou. Veio no pai. Ó. 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 Opa. 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 E tem, eu sei que você tremei quando vi a Roma a jogar. Meteu a mãozinha na bola, Conater? Meteu a mãozinha na bola? É. 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 Respira, Deco. Atenção. 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 O pênalti é dele. O que é isso, Deco? 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 O que é isso? Cola nele. Cola nele. Cara, esse pênalti pode ser igual aquela bola na trave. Quando a gente perdeu a La Liga com o Barcelona. Vocês lembram? Que era só guardar aquele gol que a gente era campeão da La Liga. Ai, 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 ai. Já começa a bater aquele filme. Aquele desespero, rapaziada. Bora. Bora, 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 bora. Bate. Ai, por que tu não chutou, Abas? Tava de frente, Abas. Passou a responsa pro Nico, mano. Tava de frente, ó. Vamos pro segundo tempo. Chat, 1x0 ainda. Eu confesso que eu tô destabilizado emocionalmente, cara. Tô sentindo a perda do pênalti, rapaziada. Dá pra tá 2x0 se eu faço aquele pênalti. Enfim, preciso procurar uma assistência ou um gol aí o mais rápido possível. Senão eu tô ferrado, mano. Ó. Isso. Zaga tá funcionando muito bem, Chat. Coisa linda. Marcação perfeita. Marcação perfeita. Me ajeitando a cadeira. Ó o lateral, ó o lateral. Era lá no lateral. Ó o Gomes passando, mano. Não tem nem mais moral pra reclamar. Eu perdi o pênalti, Lafon. Lafon tá salvando o Deco, tá salvando a Roma. Toca no Deong. Toca no Deong. Toca no Deong, irmão. Eles tão marcando pressão. Vem por cima, vem por cima. Isso, por cima. Dominou o Deco. Passei. 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 Não tô impedido. Sozinho. Ah! Ia mais! Tirou o Enid, botou um atacante, irmão. Não precisa atacar agora não, irmão. Tá maluco? A gente precisa segurar esse placar. Bate. Tocou. Pensei que ia dar mais um pênalti. 58, 58. Ó o cruzamento. Vai chutar. Não chutou. Lafon. Tirou o carbono e botou o CNS. Esse argentino ainda joga futebol. Eu nem sabia, mano. Sai, sai, Lafon. Não sai, não sai, não sai, não sai. Sozinho, sozinho. Calma. Bateu na mão dele. Bateu na mão dele. Bateu na mão dele. E deu pênalti. Bateu um ante na mão do cara, mano. Foi inacreditável, velho. Inacreditável. Eu vou entregar uma liga de novo, mano. E a culpa vai ser inteiramente minha. Igual foi no Barcelona. Igual foi no Barcelona. Igualzinho, mano. Igualzinho, Deco. Na moral, Deco. Na moral, Deco. Com todo o respeito, Deco. Eu prefiro ganhar essa Série A do que ganhar a Champions League, mano. Chega de pôcar em liga, mano. Chega. Chega. 20 minutos pra tu mostrar porque você é o Deco. Porque você é o Goat. Porque você é o melhor do mundo. Vamos, Bastoni. Pelo amor de Deus, Bastoni. Afon. Eu só preciso de mais uma chance. Por favor, por favor. Preciso de uma chance. Uma chance. Uma chance. Sozinho na ponta. Sozinho na ponta ali, cara. O Nico. Pô. Eu só preciso de uma chance. Eu pedi pra Deus uma chance e Deus me deu. Bora. De novo não, Deco. De novo naquela bola na trave quando você jogar no Barcelona e eu corro na tua mente até hoje. Não pode. Um novo lance. Entrar na tua mente de novo. Vamos, Deco. Ajuda na marcação. Segura a bola. E se tiver chance, mexe o terceiro e acaba com o jogo. Vamos comemorar a Série A T na casa dos caras, irmão. Na casa deles. Deco. 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 Que lance do time, né? O passe do Abas foi sensacional. É isso, mano. É isso. Quando der a que tá mal, o time joga bem e vamos que vamos. Esse é o espírito. Ajuda na marcação. Vomitei a p***, irmão. Se tiver chance de parar o jogo, eu vou parar, mano. Eu vou parar. Vamos parar. E ajudar na marcação aqui, irmão. Calma. Calma, calma. Facilei. Calma. Marca ali, marca ali. A gente tem que marcar também, né, irmãozinho? Saiu, saiu, saiu. 87. 87. É a nossa. É a nossa. É a nossa. Olha o clima do estádio. O Cido da internet tá confiante. A gente precisa segurar essa bola lá na frente. Tô até gaguejando. Tá marcando pressão. Não pode errar nessa saída de bola. Não pode. Lá em cima. Ó. Ai Que pariu Salafon Calma, calma Acalma Acalmou Não, 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 não 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 Vamos chat A torcida da Roma Comemora o título da série Atinha, rapaziada Que sufoco na última Rodada, chat, pôr do Deco No finalzinho, depois perdeu um pênalti Que campanha Que final, rapaziada Que final O fim está chegando da carreira do Deco Mas coisas históricas ainda continuam acontecendo É inacreditável Não são coisas normais que estão acontecendo São coisas históricas que acontecem aqui com o Deco Coisas que a gente vai pensar daqui a 30 anos Caraca O Deco conseguiu Mesmo tendo tudo contra Tudo contra ele Ele conseguiu E está lá O lindo troféu da série Atinha Rapaziada Fica com a comemoração Amanhã tem final da Champions Beijos do gordo E eu conto com todos vocês amanhã Fui É momento de aproveitar a série Vilani E tem que comemorar mesmo Todo mundo transbordando alegria O torcinho Comissão técnica Campeões nacionais O trabalho é muito bem feito Tem que encher de orgulho Esse é aquele momento que todo mundo Espero amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma